Ouvir imagens com Gisele Beigelman Professora, o show do crioulo na internet tem sido muito comentado. O que o show tem de tão especial? Além do crioulo em si, que é sempre muito especial, o show foi em realidade expandida, conhecida como XR ou XR. O show aconteceu na plataforma Twitch TV no canal do crioulo. Essa tecnologia, a realidade expandida, se soma a um conjunto de novas tendências no campo da pesquisa das imagens digitais, onde nós temos realidade virtual, realidades mistas, realidade aumentada, realidade expandida e realidade mediada. Esses são alguns dos novos termos com os quais eu recomendo vocês se acostumarem. A realidade virtual é o campo-mãe de todos esses outros formatos. E é um ambiente que pressupõe experiências simuladas e imersivas que pretendem substituir o mundo real. Na realidade aumentada, os objetos digitais suplementam o mundo físico com informações, em vez de substituí-lo. É como se eles coexistissem no mesmo espaço, os objetos virtuais e os objetos reais. É o que vai acontecer, por exemplo, com um grafite de 800 metros quadrados pintado pelo Henrique Edemas Montanari, na Avenida 9 de Julho. No caso das realidades mistas, o que nós temos são sistemas nos quais os usuários são imersos em um mundo virtual que se sobrepõem ao nosso mundo físico, mas extrapolando o mundo real. A X-Reality, a realidade expandida que o Crioulo usou no seu show, e ele usou isso para aparecer em cenários urbanos devastados, migrando para o estúdio, migrando para outros cenários, inteiramente compostos com textos, sempre ativistas e muito críticos com tudo o que ele faz. Essa realidade expandida cruza todas essas dimensões, extrapolando o real. E o que explica o sucesso dessas tecnologias? O sucesso desse tipo de tecnologia é fruto da aproximação que promove com o mundo físico. Esse é, para mim, o segredo dessa explosão de realidades por todas as partes, porque não é por acaso que nós estamos vivendo esse surto de realidade, com realidade virtual, realidade aumentada, realidade expandida, tudo é realidade. O que isso mostra, o que a pesquisa no campo das imagens mostra, é que ela foi invadida por esses termos que remetem sempre à palavra realidade, porque o que nós queremos é um mundo integrado, que não se esgota nas telas. Bom, meu tempo está acabando, eu fico por aqui, feliz em estar de volta aqui com vocês, e até a próxima! Música 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 A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman Economia, por Gilson Schwartz Música Professor Gilson Schwartz, o tema dessa semana é videogame? O mundo das finanças foi surpreendido nesse início de 2021, com o episódio da GameStop. A GameStop é uma rede de varejo, de venda de videogames nos Estados Unidos. Chegou a envolver a própria Casa Branca, que declarou que está monitorando essa alta extraordinária no valor das ações. Acontece que as ações dessa empresa, GameStop, são ações que refletem o movimento do comércio. É uma empresa que tem centenas de lojas de venda de videogames em shopping centers em todo o território norte-americano. Professor, como que uma empresa vendendo videogames passa, de repente, por uma valorização extraordinária, hein? A ação da GameStop valia 3 dólares em abril do ano passado. Só na última semana, o aumento foi de 135% e agora está valendo a ação 347 dólares. Por trás dessa valorização tem uma batalha entre os investidores de Wall Street, os investidores do mercado acionário dos Estados Unidos e uma comunidade que discute táticas, estratégias, planos de investimento na área de games. E a verdade é que, com a pandemia, o consumo mundial de mídias digitais, em especial de videogames, aumentou muito. E, de fato, quem apostava contra o comércio de videogames, como parte de um cenário bastante pessimista, inclusive, sobre o futuro da economia mundial, o futuro da economia americana, inclusive um grande fundo de investimento que apostava contra, especificamente, as ações da GameStop, achando que essas ações iriam claramente se desvalorizar. E, com a falta de público nos shopping centers, a própria empresa já ia ter que fechar centenas de lojas e entrar em prejuízo. A comunidade dos gamers, os consumidores, a sua grande maioria jovens, parece que resolveu fazer uma pequena revolução e enfrentar a tendência em Wall Street de desvalorização da ação da GameStop e começaram, então, a comprar ações dessa empresa. O grande homem, hoje, mais rico do mundo, Elon Musk, endossou essa estratégia. Outras empresas grandes começaram a entrar. O fato é que o mercado vem registrando, registrou agora, nesse finalzinho de janeiro, uma explosão no valor das ações. A pergunta que fica, tem fundamento? É, de fato, possível apostar que ações de uma empresa de varejo, de lojas físicas, em shopping centers, de fato, tem tudo isso para entregar de valor de retorno para os seus acionistas? A resposta claramente é não. Trata-se de mais uma bolha especulativa. As tendências da economia americana, as tendências de consumo, a intensidade da pandemia. O próprio presidente Biden, recém-impossado, falou, vai piorar antes de melhorar. O fato é que tem muita gente preocupada com a emergência de bolhas no mercado acionário americano. Isso reflete muito mais a falta de opções do que, efetivamente, uma perspectiva de retomada forte e rápida do mercado acionário e mesmo do crescimento econômico norte-americano, para não falar da recessão em escala mundial. As coisas estão melhorando, mas não é um momento de euforia. Cuidado com as bolhas. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, as bolhas no mercado acionário refletem principalmente a falta de opções. Voltamos daqui a duas semanas comentando tendências de economia política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu sou Sandra Capalmátio e ouviu o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, esses dois anos de governo Bolsonaro não têm sido fáceis para o jornalismo. O mais recente relatório da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil aponta que o ano de 2020 foi o mais violento desde a década de 1990. Como o senhor analisa isso? Com enorme preocupação. Porque parece que o presidente Bolsonaro e seus filhos e seus aliados resolveram realmente e estão movendo uma guerra contra a imprensa que pode terminar de maneira nada boa. Nós vimos recentemente que o discurso inflamatório do presidente Trump acabou resultando numa tragédia para pessoas que se feriram e morreram e para as instituições americanas. O discurso do presidente Bolsonaro chega a ser mais agressivo do que o do presidente Trump e tem a imprensa como um dos seus alvos prediletos. É um discurso escatológico, de exaltação ao ódio e de instigamento a uma ação contra o jornalista e contra o veículo de comunicação que, por qualquer razão, o presidente Bolsonaro ou seus familiares e seguidores não apreciam. Então, eu acho que a situação é muito preocupante. Esse relatório que você mencionou reforça o relatório do Repórteres Sem Fronteira, que também detectou e colocou de uma forma sistematizada aquilo que todos nós sabemos que está acontecendo, que é um aumento enorme da violência verbal e até física contra jornalistas no Brasil. Os veículos também vêm passando por momentos difíceis, né, professor? Mas um levantamento recente do Poder 360 mostra que, na média, eles vêm conseguindo sobreviver, não? Pois é, esse é outro ponto preocupante e, quando você junta os dois, você fica realmente assustado com a situação da imprensa independente brasileira. Esse levantamento a que você se refere, na verdade, ele consolida os dados do Instituto Verificador de Comunicação, Antigo Instituto Verificador de Circulação, que oferece as tiragens e as vendagens dos veículos jornalísticos. A conclusão a que chegou o relatório de 2020 do IVC foi de que praticamente estagnou e até caiu um pouquinho o número de exemplares vendidos, tanto digitalmente quanto impressos no Brasil. E o que é realmente impressionante é que o número total dos dez principais jornais brasileiros atualmente é 1 milhão e 444 mil exemplares dia. Se você lembrar que, na década de 90, a Folha vendia, só a Folha vendia aos domingos, 1 milhão e meio de exemplares, isso dá uma noção do tamanho da perda que a vendagem de jornais teve no Brasil. Um jornal sozinho, há 30 anos, vendia mais do que todos os dez principais jornais brasileiros vendem atualmente. E a outra coisa que impressiona, chama atenção nesse relatório, é que, ao contrário do que ocorreu nos Estados Unidos, a chegada de Bolsonaro ao poder não fez, como fez nos Estados Unidos a chegada de Trump ao poder, que houvesse uma reação da imprensa em termos de vendagem e de circulação. Nem, tampouco, influiu a vendagem e a circulação o fato de que a cobertura da pandemia foi muito elogiado pelo público. Então, nem a pandemia, nem o Trump conseguiram, na verdade, dar aí um estímulo para o consumo de jornais no Brasil. Isso é realmente muito preocupante. Nós começamos o ano de 2021 com nuvens bastante ameaçadoras sobre as redações brasileiras. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Corpo e Movimento, por José Carlos Farah. A coluna de hoje traz algumas diretrizes para a volta segura da prática da atividade física e do esporte para quem já teve Covid-19. O professor Farah traz algumas informações divulgadas pelo Boletim da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Segundo a publicação, o comprometimento cardíaco tem sido descrito frequentemente como complicação para quem já foi acometido pela doença. Isso indica um alerta para a necessidade de investigações de lesões miocárdicas, antes de retomar a rotina prazerosa de atividade física. Vamos ouvir um pouquinho mais sobre o assunto? Olá, ouvintes. Nessas colunas, sempre nos pautamos e comentamos da importância da prática da atividade física e também no incentivo para que mais pessoas pratiquem, mesmo nessa situação excepcional em que vivemos relacionada à pandemia do coronavírus. Um boletim publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia estabelece algumas diretrizes para a volta segura à prática da atividade física e do esporte para quem teve Covid-19. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o comprometimento cardíaco tem sido descrito como complicação frequente no Covid-19, o que representa um alerta para a necessidade de investigação de lesões miocárdicas, especialmente miocardite, nos indivíduos acometidos pela doença. Alguns dados indicam alterações anormais em exames como eletrocardiogramas e em ressonância magnética cardíaca, até cerca de 70 dias após o diagnóstico da doença, o que independe da gravidade do quadro clínico apresentado durante a exposição ao Covid. Para as pessoas que tiveram Covid, é essencial realizar uma avaliação cardiológica adequada a cada nível de praticante, antes do retorno à prática de exercícios e esportes. A avaliação é muito importante porque, quando fazemos atividade física, aumentamos o esforço do coração e, nesses casos, pode aumentar o risco de algum incidente cardíaco. Ainda segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, são dados iniciais. A evolução da doença a longo prazo ainda está sendo estudada, mas o exame prévio sempre pode detectar possíveis descompassos. Por outro lado, já é bastante divulgado que qualquer doença viral pode atingir o coração, causando quadros inflamatórios e, se tratados devidamente, resolvem o problema. A diferença é que o novo coronavírus atinge o sistema cardiovascular com mais frequência. Segundo o Instituto de Pesquisa do H-Core, a infecção viral leva a uma série de reações responsáveis por desequilibrar doenças cardiovasculares, que antes estavam compensadas. E, por esse motivo, que pacientes com doenças cardiovasculares prévias apresentam um estado inflamatório crônico, o que pode agravar a evolução da doença. Daí a importância da prática da atividade física, onde os efeitos benéficos se opõem aos efeitos desse processo inflamatório. Professor, quais orientações daria às pessoas para que o retorno fosse seguro e prazeroso? É o diagnóstico médico que vai decidir quando e como voltar nesses casos. Em alguns casos, a inflamação do músculo cardíaco, a miocardite, pode levar à suspensão temporária da atividade física, até a melhora do quadro. Mas, como já dito, é o médico que vai decidir qual a melhor conduta a ser seguida. E, uma vez liberada para a prática da atividade física ou esporte, e sob supervisão médica e de um educador físico, começar sempre devagar e progressivamente, se adaptando gradualmente ao esforço, de forma segura, sadia e prazerosa. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte.usp.br aos cuidados do professor Fará. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará.